Demonstrate 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 Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Trazer paz para o meu lar Venha, venha Nossa Senhora da Penha Minha voz talvez não tenha o poder de te exaltar Mas de pensão padroeira Pra essa gente brasileira Que quer paz pra trabalhar Venha, venha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Trazer paz para o meu lar Venha, venha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Trazer paz para o meu lar Parabatabatabataparapoteio Parabatabatabataparapoteio Parabatabataparapoteio Parabatabataparapoteio Esse instrumento, você me falou Esqueci, esqueci de apresentar Aslato Aslato De Gana De Gana? Ah De Gana, 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 ah É que rola essa coisa do seu instrumento Então É É É É bem legal, né É que aí, olha Então Dá para espalhar É 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